Olá, recomendadores! Aqui é o Romeu, do RecomendationBook.com, e hoje eu tenho outra discussão. Hoje eu quero falar sobre as encanações do meu IDC. Agora eu tenho duas encanações que eu vou discutir. E nos dias antigos, eu costumava ter cinco encanações. De encanações, eu quero dizer coisas que eu tenho que ter no meu IDC, ou eu não vou comprar o item. Agora, quando eu digo encanação ou particularidade, eu quero dizer as coisas que eu tenho que ter naquele item de IDC, ou eu não vou comprar o item, ou eu não compraria o item. Porque eu tinha cinco encanações, e eu perdi as três encanações, mas eu ainda tenho duas encanações. Agora, eu estou tentando perder essas encanações, porque toda vez que você tem alguma encanação ou alguma paranoia, isso diminui bastante as coisas que você pode comprar. Vamos começar agora pelas três encanações que eu tinha e eu não tenho mais. A primeira encanação minha que eu tinha antigamente era o sistema de abertura Emerson Wave, o Emerson Wave. Por muito tempo, eu achava que um canivete tático era incompleto se ele não tivesse sistema Wave. E, naqueles tempos, se o canivete fosse um canivete tático, mas não tivesse sistema Wave, eu costumava tirar o canivete. Muitas vezes eu não ia dizer no comentário do vídeo da pessoa fazendo o vídeo, mas na minha cabeça, um canivete tático sem sistema Wave é inferior a um canivete tático com sistema Wave. Aí, um dia, eu estava assistindo um canivete, que é um japonês, se eu não me engano, que faz vídeos sobre defesa pessoal aqui no YouTube. Estava assistindo um vídeo do One Par, ele estava falando sobre usar o canivete na posição fechada como um cubatão. E, naquela hora, eu pensei comigo mesmo. O canivete sem sistema Wave é tão rápido quanto o canivete com sistema Wave. Mas, com sistema Wave, você começa a luta apresentando a lâmina. E, com o canivete sem sistema Wave, você começa a luta com o canivete na posição fechada como um cubatão. Então, não é inferior ao canivete sem sistema Wave, não é inferior ao canivete com sistema Wave, é só diferente. E, dessa maneira, eu perdi essa encanação. Eu perdi a encanação de ter que ter o sistema Wave em todos os meus canivetes táticos. Agora, entre um canivete com sistema Wave e um canivete sem sistema Wave, eu não vejo um sendo mais inferior do que o outro. Eu só vejo eles como um sendo diferente do outro. Então, eu perdi essa encanação de sistema Wave, então. Porque eu acho que o canivete sem sistema Wave, você puxa ele do bolso para ser usado na posição fechada como um cubatão. Então, não é mais lento que o canivete com sistema Wave, é só diferente. Agora, a segunda encanação que eu tinha, por muito tempo, era o botão dedicado por strobe da lanterna tática. Eu comprei a minha lanterna tática Clarus XT12GT, só porque ela tinha um botão dedicado por strobe. Agora, ter um botão dedicado por strobe na lanterna é bom. E se eu tiver que escolher uma lanterna com e sem o botão dedicado por strobe, eu vou escolher a lanterna que tem um botão dedicado por strobe. Mas se você parar para pensar, se você lançar mil lumens de luz no olho de uma pessoa, ia ser quase tão desorientador do que mil lumens de strobe no olho de alguém. Então, o strobe não é tão necessário. Novamente, é bom ter strobe rápido numa lanterna, mas não é tão necessário. E uma outra coisa também, é que lanternas que tem dois botões, um botão para ligar a lanterna e um botão dedicado para o strobe, é meio difícil distinguir entre os dois botões quando você está com pressa. E seria ainda mais difícil sob estresse. Então, ter o botão dedicado para o strobe é bom, mas não é tão necessário assim. Porque se você lançar mil lumens de potência no olho de uma pessoa, vai ser quase tão desorientador quanto o strobe. Então, não é tão necessário o strobe. E eu perdi essa encarnação de ter que ter o strobe em todas as minhas lanternas táticas. Ou o botão dedicado para o strobe em todas as minhas lanternas táticas. A terceira encarnação que eu tinha, e eu perdi, é a funcionalidade lembrete de ocasiões do Timex Expedition, o relógio. Eu costumava pensar que os relógios Timex eram superiores aos relógios Cassius, só porque eles tinham a função lembrete de ocasiões. Eu perdi essa encarnação porque quando eu entendi que o smartphone cumpre a função lembrete de ocasiões muito melhor do que o relógio. E a mesma coisa pode ser dita a respeito dos smartwatches. Não faz sentido tentar colocar toda a funcionalidade do smartphone no smartwatch, porque depois seria redundante. Então, hoje em dia do relógio, eu só espero ver a hora do relógio. Então, eu perdi essa encarnação de ter que ter a função lembrete de ocasiões em todos os meus relógios. E eu tenho usado meu relógio Cassius mais do que meu relógio Timex ultimamente. Então, essas são as três encarnações que eu tinha e que eu perdi. E agora vamos falar a respeito das duas encarnações que eu tenho até hoje. A quarta encarnação que eu tenho até hoje é que o meu Multitu tem que ser baseado no alicate. De alguma maneira, na minha cabeça, o Multitu baseado no alicate é superior a um carivete suíço. Eu não sei porque eu tenho essa encarnação, mas a quinta encarnação é que o meu Multitu tem que ser baseado no alicate. E agora a quinta encarnação que eu tenho até hoje, e essa é a maior encarnação que eu já tive na minha vida já, é a encarnação do Triad Lock da Cold Steel. Na minha cabeça, um canivete tático com um Triad Lock é muito superior a um canivete com qualquer outro tipo de trava. E é vastamente superior a um Liner Lock. Da maneira que eu vejo, o Triad Lock é duas vezes mais duro do que um Liner Lock, mas muito mais forte do que um Liner Lock. Isso pra mim significa que a trava Triad é uma melhor razão entre suavidade e resistência. Eu tenho essa encarnação por muito tempo e eu queria perder essa encarnação porque eu quero amar as outras cutelarias tanto quanto eu amo Cold Steel, mas a parte racional de mim diz que o Triad Lock é uma trava vastamente superior às outras travas. E esse é o motivo pelo qual eu não tenho Spyderick nem Benchmade até hoje, porque eu sinto que essas cutelarias, os canivetes dessas cutelarias, não valem tanto quanto um canivete da Cold Steel. E eu não acredito que as travas das outras cutelarias sejam fortes o suficiente. Então, hoje em dia, eu não compro as outras cutelarias se elas forem mais caras que Cold Steel. Eu não compro um Frame Lock, um Liner Lock, um Compression Lock, um Button Lock se ele for mais caro que um Cold Steel. Porque eu sinto que um canivete com essas outras travas não vale mais que um canivete com um Triad Lock. O Triad Lock é a encanação maior que eu tenho até hoje e essas são as minhas encanações. É a encanação que eu tenho que ter um canivete com Triad Lock e o Multitool meu tem que ser baseado no Alicate. Então, essas são as encanações que eu tinha e as encanações que eu tenho. E agora eu quero que você fale na seção dos comentários a respeito das suas encanações. As encanações que você tem que ter no seu IDC. Clipe que carrega bem embaixo no bolso. Clipe que carrega com a ponta para cima. Um aço em particular. Quais são as encanações que você tem, as coisas que você tem que ter no seu IDC? Poste aí nos comentários. Bom, então é isso que eu tinha para discutir. Poste seus comentários aí embaixo. Obrigado por assistir e até mais.